Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos continuar a história das picapes Chevrolet Series 3100, A, B, C, D e suas derivações. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Resgatando algumas informações do nosso primeiro capítulo, nele vimos a origem das picapes Chevrolet nos Estados Unidos, a chegada da General Motors no Brasil, o início da produção de veículos comerciais da GM no Brasil, primeiro com os caminhões Chevrolet e na sequência com a picape 3100. As suas remodelações, o modelo apelidado de Marta Rocha, o início das atividades da General Motors do Brasil na planta de São José dos Campos, a chegada da picape 3100 em nacional e suas derivações. O Chevrolet Amazona, modelo lançado na linha 1961 e os Chevrolet's Alvorada e Corisco, modelos lançados na linha 1962. Seguindo com nossa história, a linha 1963 foi lançada na tradicional convenção nacional Chevrolet no final de 1962. Como novidade da linha, os destaques ficaram para nova frente, com nova grade, faróis duplos e nova identificação da marca. Além de novas borrachas das portas, que garantiam uma melhor vedação, novo espelho retrovisor externo e um novo teto, projetado para frente, acima do para-brisa. A posição dos limpadores de para-brisa também mudou, além da mudança do local das setas, onde as antigas, posicionadas na cabine, foram substituídas por setas na parte frontal. Também em 1963, o vidro vigia único da cabine foi substituído por vidros duplos. Havia também a chamada tração positiva, nome dado a uma espécie de diferencial autoblocante. Em 1957, Luther Whitmore assumiu o departamento de estilo da General Motors do Brasil e teve como primeira tarefa adequar o desenho da linha de picapes e seus derivados. Em 1964, a General Motors do Brasil lançou uma picape cabine simples, que era uma evolução do modelo 3100. A picape da série C, designada C1404, popularmente conhecida como C14, que aliava conforto e robustez e tinha como principal concorrente a picape Ford F100. A C14 tinha design exclusivo para o Brasil, com linhas mais retas e modernas. Vinha com pintura bicolor, tinha acesso facilitado pela sua menor altura, camada, laterais inteiriças, novo capô, nova grade dianteira com escrito Chevrolet em baixo relevo, pintado na cor do carro, faróis duplos, novas calotas cromadas e para-brisa panorâmico. A caçamba tinha a mesma largura da cabine, com um estilo denominado Style Side, com assoalho em madeira com estrias de aço embutidas, tampa traseira com abertura até o nível do piso da caçamba, orifícios laterais na caçamba para instalação de acessórios, estepe interno na caçamba com fixação na vertical na janela traseira da cabine e para-choques pintados de branco. Internamente, os bancos ganharam estrutura especial com estofamento de espuma plástica, novo volante com aro semicircular cromado, seu painel de instrumentos tinha velocímetro central em formato de meio arco, com escala até 160 km por hora e odômetro. Tinha ainda no painel porta-luvas maior, botões de acionamento, cinzeiro, espaço para instalação de rádio e passou a contar com a alavanca de setas com retorno automático na coluna de direção. Novidade também foi a adoção de uma junta elástica de borracha especial entre a coluna e a caixa de direção, favorecendo o conforto ao dirigir, além da alavanca de freio de estacionamento que passou para uma posição de melhor acesso e o teto recebeu melhor isolamento acústico e térmico. Os pedais passaram a ser suspensos, o assoalho passou a ter melhor vedação, seu tanque de combustível de 72 litros passou a ser montado externamente em cima do eixo traseiro e passou a contar também com partida por solenóide com a partida feita por meio de chave. Na mecânica vinha com um motor popularmente conhecido como Chevrolet Brasil, com seis cilindros em linha, com 261 polegadas cúbicas ou 4.278 centímetros cúbicos, de 142 cavalos SAE, 31,79 kgfm de torque SAE, taxa de compressão de 7,3 para 1 a gasolina, alimentado por um carburador único DF Vasconcelos, tinha quatro mancais de apoio no virabrequim, passou a contar com um novo sistema de filtragem total do óleo do motor, mantinha a tração traseira e o câmbio de três marchas com alavanca na coluna, designado M14. Tinha suspensão dianteira independente com braços triangulares superpostos e molas helicoidais. Em suspensão traseira semiflutuante, os freios eram a tambor nas quatro rodas com circuito hidráulico e tinha como opção a tração positiva, nome dado ao diferencial autoblocante. Falando um pouco sobre a tração positiva, em funcionamento padrão, o diferencial convencional permite que as rodas motrizes tenham rotações diferenciadas em relação ao caminho percorrido entre as rodas de dentro da curva, que fazem um percurso maior, e as de fora da curva, que fazem um caminho menor. Sem o diferencial, todas elas tentariam percorrer a mesma distância na curva, causando perda de aderência e forçando todo o sistema. Porém, no funcionamento de um diferencial convencional, se uma das rodas perder aderência, todo o movimento passará a se escoar por ela, enquanto a outra ficará parada, causando um problema de falta de movimento. Para resolver isso, foi criado um tipo de eixo traseiro diverso do diferencial, chamado de autoblocante. Ele minimiza que uma das rodas patine, enquanto a outra fica parada. A GEME empregou um diferencial normal, porém acompanhado de um sistema travante automático, impedindo que as rotações de uma roda motriz sejam muito superiores às da outra, quando se enfrenta a uma situação de menor aderência. Não é um sistema autoblocante, mas um sistema que age automaticamente por diferença centrífuga de rotações. Assim, diminui a patinação sem tração proporcional. No salão do automóvel de 1964, foram apresentadas as derivações da picape Chevrolet C1404 para a linha 1965. A versão C1503 era um modelo cabine em chassi longo para colocação de implemento. A C1403 era cabine em chassi curto e a versão C1412 tinha meia cabine em chassi, que poderiam vir com ou sem o para-choque traseiro. Já a picape C1505 tinha chassi longo com caçamba maior, o que permitiu o aumento na sua capacidade de carga. A versão C1414 era um modelo cabine dupla com duas portas e substituía o Chevrolet Alvorada. A versão C1416, inspirado no Chevrolet Suburban americano, que mais tarde passou a se chamar Veraneio, era um modelo fechado, com quatro portas, estilo Egon, que vinha com acabamento luxuoso e tinha para-choques e grade cromados. Surgiram também alguns modelos preparados pela própria montadora, como as versões Ambulância, designada C1410, e as versões destinadas a órgãos públicos, como, por exemplo, a Polícia Militar e a Polícia Civil, baseados na versão C1416. Uma parte da carroceria desses modelos era feita pela Brasinca. Com toda essa gama de opções, a General Motors do Brasil se destacava no mercado de comerciais leves. Em 1965, a Veraneio ganhou o câmbio com primeira marcha sincronizada, sendo que os outros modelos permaneceram com a primeira marcha seca. Em 1967, a linha ganhou mais algumas modificações, como uma nova frente, com grade mais simples, com nova logotipia na extremidade esquerda inferior, e passou a contar com apenas dois faróis. A Veraneio ainda manteve os quatro faróis dianteiros. A Picape Cabine Simples passou a contar com as versões básica e luxo, sendo que a luxo vinha com para-choques e grade cromados. Recebeu ainda câmbio de três marchas sincronizado, alternador no lugar do aerodínamo, novo revestimento anticorrosivo e painel de instrumentos redesenhado. A Veraneio de Lujo surgiu em 1970, trazendo um novo padrão de acabamento, com apliques no painel imitando o jacarandá, painéis de portas redesenhados, rádio, porta-malas acarpetado, faixas pintadas nas laterais, garras no para-choques e calotas integrais. E ainda poderia haver também com teto em vinil. O motor para toda a linha também foi recalibrado e passou a gerar 149 cavalos SAE. Em 1971, os quatro faróis pequenos foram substituídos por dois maiores que faltavam na Veraneio, e a grade dianteira passou a ser formada por três frisos horizontais, com o logotipo no centro para toda a linha. Em 1973 foi disponibilizada a direção hidráulica como opcional para toda a linha. Para a linha 1974, a General Motors do Brasil decidiu reformular a Série C, lançando a picape Chevrolet C10. O modelo ganhou nova logotipia, incluindo a famosa identificação nos paralamas dianteiros. Sem alterações mecânicas, as picapes cabine simples ou dupla tinham apenas uma versão, que poderia ter diversos itens de conveniência e conforto incorporados como opcionais, além da tração positiva. A Veraneio era oferecida em três versões. A econômica, com a primeira fileira de banco em teiriça e acabamento em vinil preto. A intermediária, que tinha também lavador de para-brisa, acendedor de cigarro e calotas cromadas. E a luxo, que vinha com o banco da primeira fileira reclinável, direção hidráulica, rádio, tapete em buclê, painel das portas decorado, super calotas cromadas e itens cromados como aro dos faróis, grade dianteira e para-choques. Sendo que nos outros modelos esses itens vinham pintados de branco. Em função da crise do petróleo dos anos 70, foram necessárias alterações mecânicas nos veículos, visando menor consumo de combustível em função do crescente aumento no preço da gasolina. A General Motors do Brasil optou, em 1977, por utilizar o motor 151 do Chevrolet Opala, de 90 cavalos, como opcional para picape-cabine simples, que trazia também um câmbio de quatro marchas com alavanca no assoalho, designado M20, que passou a ser oferecido também para os modelos equipados com motor seis cilindros. Esse modelo ficou conhecido como Chevy 4 e tinha duas versões. A básica, com acabamento simples, sem cromados nem calotas nas rodas. E ainda em 1977, a GMB passou a oferecer a picape C10SL, ou Chevy SL, com uma versão luxo da picape, com painel com revestimento imitando madeira, bancos individuais revestidos em veludo, console, calotas redesenhadas, pneus faixa branca e faixas horizontais na carroceria. Para a linha 1979, mais algumas mudanças foram adotadas, como os vincos redesenhados do capô, a grade dianteira ganhou um novo desenho e passou a ser em plástico, ganhou novos opcionais, dentre eles trava na coluna de direção, filtro de ar de elemento duplo, lavador elétrico do para-brisa com temporizador e as longarinas foram reforçadas, além de ganhar freios veículos a disco dianteiro e tambores mais largos traseiro. Outra grande novidade para a linha foi a introdução da mecânica diesel. A picape passou a ter como opção um motor fabricado pela Perkins, denominado 4236, com 3868 cm³, com 77 cv. motor. Os veículos movidos a diesel tinham por protocolo governamental a exigência de transportar uma tonelada ou mais de carga, o que fez a GM reforçar a suspensão para a utilização desse tipo de motor. Com isso, o modelo inaugurou a série D e passou a ter a designação D10000, sendo que a versão a gasolina passou a ser designada C10000. Todos os modelos passaram a ter versão estándar e luxo, e contava com os modelos C10 Chevy 4, com cabine simples, chassi curto e motor 4 cilindros a gasolina, C10000 com cabine simples, chassi curto e motor 6 cilindros a gasolina, C10P, cabine dupla com motor 6 cilindros cilindros a gasolina, todas com capacidade de carga de 550 kg, e as C10000 e C15000, esta cabine simples, chassi longo, motor 6 cilindros a gasolina, ambas com capacidade de carga de uma tonelada, além da D10000, que já foi citada. Para 1980, a General Motors do Brasil incluiu dois novos opcionais para sua linha de picapes. Abertura basculante central do teto, para melhoria da ventilação interna, e novos espelhos retrovisores externos. Junto com isso, a grande novidade nesse ano foi a introdução de um motor 4 cilindros movido a álcool como opcional. Era a chegada da Série A, com o lançamento da picape A10. Esse motor era o mesmo utilizado na linha Opala, com 4 cilindros, com diferenças básicas para o motor a álcool nos sistemas de admissão e ignição, preparação anti-corrosão do sistema, taxa de compressão maior e na existência de um sistema de partida frio. Com isso, o motor a álcool 2.5 gerava 90 cv, com um torque de 18,9 kgfm e uma taxa de compressão de 9,5 para 1. Em 1981, a General Motors substituiu o motor 6 cilindros, vindo do modelo 3.100, pelo motor 4.1 também do Chevrolet Opala, e tanto as picapes com motor 4 cilindros e as equipadas com motor 6 cilindros, passaram a ter motores a gasolina ou a álcool. O motor 6 cilindros, tanto a álcool como a gasolina, geravam 132 cv, com diferença de torque de 27,4 no motor a gasolina e 27,9 para o motor a álcool. Em 1982, surgiu a série especial El Camino, para os modelos da série 10, A10, C10 e D10, com pintura em dois tons e diversos equipamentos de conforto, conveniência e segurança. Em 1983, a versão luxo da picape recebeu nova pintura bicolor, grade dianteira com filetes prateados, espelhos retrovisores externos pintados de preto e as calotas do modelo C10SL de 1977, além de acabamento interno revisto com novo revestimento, descansa-braços das portas e carpete de nylon. Abertura 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 Em 1984, a linha ganhou um novo painel de instrumentos com dois marcadores maiores, velocímetro à esquerda e contagiros à direita, e quatro marcadores menores, dois de cada lado, sendo um voltímetro, um relógio a quartzo, um marcador de temperatura do motor e um marcador de nível de combustível. Nesse ano, a GM também passou a oferecer em suas concessionárias todos os modelos com sistema de tração 4x4 desenvolvido pela Engesa, que já fazia esse tipo de transformação para a GM em veículos corporativos. Esse sistema tinha acionamento mecânico através de comando no painel de instrumentos e acionamento da roda livre, manual, tipo rosca nos cubos das rodas dianteiras, além de caixa de transferência Engesa com relação 1 para 1. Para 1985, a General Motors do Brasil fez uma grande mudança em sua linha de picapes e derivados, apresentando as novas Série 10 e Série 20, que veremos na continuação da nossa história no próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história das picapes Chevrolet S3100, A, B, C, D e suas derivações. Na semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá!